Saudações acadêmicas, hoje estamos cara a cara com o escritor moçambricano Malkyce Wattian a fim de um bate-papo acadêmico. Meu nome é Wanji Bié e você está sempre bem-vindo à TV Bié. Se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para não perder os nossos bate-papos daqui de casa. Malkyce, muito obrigado por ter aceito o nosso convite daqui de casa. Gostaríamos que saudasse os nossos demais acadêmicos e dissesse porquê esse nome Malkyce. Muito obrigado, agradeço acima de tudo pelo convite e aproveito, como tu estavas aqui a dizer, saudar tanto os outros acadêmicos que poderão de alguma outra maneira aceder a esta entrevista. O nome Malkyce vem da tradução oral, Mátsua. Os vulgos Tecatecan, portanto, são uma espécie de enigmas, não é? Num dos enigmas, enigma é uma espécie de quebra-cabeça. Exato, exato. Portanto, alguém diz alguma coisa e tu tens que adivinhar o significado. Então, um dos enigmas, que é um enigma introdutório dessa brincadeira, porque é uma brincadeira da literatura oral mesmo. Exato. Um dos enigmas introdutores é Haratekalatekane. Ah, Haratekalatekane. Exatamente. E o significado disso é Malkyce Watiana. Curiosamente, Malkyce Watiana é uma pessoa muito influente. Era uma pessoa muito influente na tradição Mátsua. É uma lenda para os Mátsus. Então, uma forma de valorizar, portanto, a nossa tradição, é eternizar esta pessoa. Eu peguei neste nome e tornei-me um pseudónimo. Mas meu nome em particular é Raúfo Ninto Marta. Gostaríamos de saber onde, quando o Raúfo Ninto Marta nasceu? Eu nasci aqui em Massinga, aqui mesmo, bem pertinho da escola secundária, no outro lado, a 17 de dezembro de 1986. Portanto, a questão da terra. Então, quando é que nasce o Malkyce Watiana? O Malkyce Watiana nasce com as leituras que eu fui fazendo ao longo da vida. Sou uma pessoa que gosta muito de livros. Desde cedo tive a cultura de ler. E pronto, nas minhas leituras também fui buscando inspiração para escrever. Exato. E quando comecei a escrever, eu tinha que me identificar, tinha que arranjar uma identidade para mim. Exato. Eu queria que, na literatura, o meu nome fosse mais original, não é? Um nome que, de facto, nos levasse à nossa tradição. A nossa tradição como Malkyce Watiana. Exatamente. Então, optei mesmo por Malkyce Watiana, como escritor. Malkyce, qual era o seu sonho na infância? E esse sonho, hoje, acha que realizou? E se realizou ao longo desse tempo todo, de tentar realizar esse sonho, enfrentou algumas dificuldades? Exato. E eu acho que os sonhos... a gente tem vários sonhos na vida, não é? Exato. Quando criança, a gente sonha muita coisa, mas ao longo do tempo, por causa das adversidades da vida, a gente vai mudando de planos. Exato. Mudando de sonhos. Exatamente. Mudando de sonhos. Eu, numa primeira fase, o meu grande sonho era me tornar padre. Se tornar padre? Me tornar padre. Ah, portanto é que me formei. Me formei no seminário. Exato. Agora padre. Mas, depois de muito percurso nessa vida, não sei o quê, fui ganhar muitos sonhos. Um dos quais, na verdade, era fazer astronomia. Ah, fazer astronomia. Exatamente. Mas, olha, não havia condições para isso, tentei bolsas por aí, por aí, não consegui. E pronto. Saí do seminário e me tornei professor. Tinha já alguma formaçãozinha, não é? Comecei a dar aulas numa escola privada, não é? Já era professor. Não tinha outra alternativa a não ser seguir os meus passos como professor, não é? Exatamente. Então, entrei para a Universidade Pedagógica e pronto. Formei em mim em português. Não me dou por infeliz. Porque, de uma ou de outra maneira, o fato de ter feito português impulsionou muito para a escrita. Se tivesse feito astronomia... Se tivesse feito astronomia... Se calhar as leituras seriam diferentes, não é? Ah, ok. É verdade. Nós temos o caso de Mia Couto, que é biólogo. Temos o caso de Ungolano Bacacosa, que fez história, não é? Eu poderia ter feito uma dessas coisas, se calhar me tornado também um escritor. Mas eu sinto que, olha, a minha veia artística foi muito mais impulsionada, muito mais ativada pelo fato de ter feito português. Porque isso me faz brincar facilmente com a língua. Exatamente. Eu acho que essa é a coisa principal. Exato, exato. Muita persistência. Eu, pessoalmente, passei por muitas dificuldades para me formar. Eu perdi a minha mãe muito cedo, não é? E eu só vivia com ela, não é? E tive que passar um tempo, um tempo sozinho, a me virar para poder estudar. A me virar. Até que depois conheci alguns padres, amigos, e me convidaram, porque eu tinha um bocadinho de vontade de estudar, me convidaram a fazer parte do grupo de vocacionistas e tudo, e entrei para o seminário. Exato. As dificuldades lá continuaram, porque, entrei para o seminário, é verdade que lá nós tínhamos um bocadinho de tudo, não é? Tínhamos livros, tínhamos comida, tínhamos sabão e tudo, mas sempre faltava alguma coisa. Faltava alguma coisa. Faltava alguma coisa. E sempre houve dificuldades. Mas a persistência eu acho que é a chave. Se nós persistimos, se nós conseguimos manter aquela força de vontade, acho que é fácil conseguir os nossos sonhos, alcançar os nossos sonhos. Vamos. Tendo em conta que passou por diversas dificuldades e nunca desistiu. O seu foco era chegar lá onde você queria e nunca desistiu. O que é que te motivava mais a chegar lá onde você queria? A força motriz que eu tinha lá dentro era aquela vontade mesmo de vencer. Vontade de vencer, sim. Em dizer, olha, eu sou um vencedor, não é? E eu acho que de uma ou outra maneira me sinto vencedor porque, mesmo tendo passar por várias dificuldades e, mesmo agora, ainda passo uma e outra, não é? Porque as dificuldades vamos acompanhar sempre na vida. Tento, de certa forma, fazer das minhas dificuldades, ou das minhas dificuldades, um mecanismo para encontrar soluções. Eu acho que o importante é isso. Na vida sempre vamos cair, mas é importante que toda vez que a gente cai, encontre uma maneira de se alavancar e voltar a ser gay. Exato. Essas pessoas que te ajudaram ao longo do seu... Que te ajudaram a superar essas dificuldades que passou ao longo desse tempo todo, se estivessem a ver esse vídeo, o que é que diria para eles? Eu agradeceria imenso a essas pessoas porque foram significantes para mim. Foram o meu apoio, o meu suporte moral, até material, para conseguir aquilo, ou para eu me tornar aquilo que realmente eu sou. Então, para mim tudo que poderia fazer é agradecer imenso e dizer, olha, se puderem fazer para as outras pessoas que fizeram por mim, Deus e eu agradeceríamos. Marquês, quantas obras já estão no mercado agora? Por enquanto, essas são boas obras. Uma é uma espécie de coletanha, portanto não estou sozinho, estou com alguns escritores lá, então fizemos uma espécie de antologia e depois temos As Intempérios de Amor, que é o último livro que eu lancei sozinho. Portanto, estes são os livros que agora estão no mercado. Mas brevemente virão outros, se possível, já para o ano que vem. Ainda estamos a trabalhar o livro, não é? Por aí em março, abril, acho que vem coisa nova. E se alguém quisesse comprar o seu livro ou ler, como é que a pessoa conseguiria fazer isso? Está disponível na internet ou em quais sítios a pessoa pode encontrar? Bom, na internet só alguns pedaços, não é? Alguns pedaços que nós fomos lançando. O livro completo, não. Mas fisicamente é possível encontrar em várias bibliotecas. Portanto, daqui, dentro das outras províncias, é possível ter o livro, é possível comprar o livro em algumas livrarias. Em Maputo, por exemplo, na Minerva Central, é possível. É possível também na Fundação Fernando Leite Couto, minha editória, não é? É possível encontrar lá o livro. Em Nhambana, aqui onde nós estamos, digo Nhambano como província. Sim, sim. É possível ter o livro na Casa de Cultura, em Nhambano, não é? E comigo é também possível ter o livro, não é? Só que agora estou sem estoque porque o estoque que eu tinha escutei todo ele. Ainda tenho que ir para uma cultura para os râmicos. Mas é possível ter. Qual é a sua ambição como escritor? É a ambição que toda a gente tem, não é? Crescer na caveira. Crescer na caveira, exatamente. Então, a minha ambição é, de facto, um dia sentados assim, as pessoas digam que nós temos aqui um grande escritor, não é? E agora ainda sou verdinho e tal, vivo nisso, preciso muito da madurezé para chegar ao nível dos outros. Mas o meu grande sonho é continuar a trabalhar. Trabalhar fortemente mesmo, no sentido dito. Amanhã, daqui a 10 anos, reconhecer-se um mauqueza diferente. Tem um episódio assim, da sua vida, pode ser acadêmica, que queira compartilhar conosco? Que te marcou bastante, que queira compartilhar conosco? É, os episódios são tarde, não é? Mas nós precisamos daquele episódio que mais te marcou, como, não sei, como um maliqueze, ou como um acadêmico? Exato. Bom, como acadêmico, eu diria que o que mais me marcou, não é? O fato de ter tido várias oportunidades, não é? Exato. 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 Mas eu nunca quis muito apostar nisso. Ah, não quis muito apostar nisso e tenho dado todo o meu punho à escrita, porque eu acho que, para mim, a escrita, é verdade que um dia, desde que eu fosse voltar à academia e tudo, eu sou professor, porque é com base nisso que eu ganho o pau. Mas, agora, tenho dedicado muito, muito mesmo, parte de mim à escrita, porque eu acho que a escrita é que me vai alavancar. Exato. É que me vai levar para o além. Mas, eu agradeço a muitas pessoas, o que mais me marcou é pessoas muito interessantes, como o Padre Ezio, que foi diretor da Unissaf, na altura, não a Unissaf, como vocês são, Unissaf. Ah, na altura. Exatamente. Fez-me vários convites para trabalhar como um assistente, não é? Trabalhei em várias escolas, não é? Como docente de várias disciplinas. Eu acho que isso marca muito. Eu já fui professor de francês, fui professor de filosofia, fui professor de português. Estão, esta experiência toda, marca muito porque, de uma ou outra maneira, aumentou, engrandeceu o meu universo. Não é? Engrandeceu o meu universo. Eu acho que isso é o que mais me marca ao longo deste tempo. Além disso, olha, há oportunidade de publicar também. Há oportunidade de publicar seus trabalhos? Isso, 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 isso marca muito porque não, há muita gente que tem muita coisa escrita, mas não tem oportunidade de publicar por falta de financiamento, por falta de meios, não é? Mas eu falei, felizmente, eu tive essa oportunidade. Mas como conselho a essas pessoas que têm muito material escrito, pode ser no computador, guardado, na gaveta, mas não tem como publicar, não tem meios, o que é que pode dizer para essas pessoas? Persistência, como eu sempre disse. Exato, exato. Nunca desistir. Exato. Eu, se não tivesse sido forte, eu acho que não estariam a conversar aqui com o malquês oitiano. Passei por várias dificuldades para me tornar o malquês oitiano. Eu me recordo que, de tanto ter muita coisa guardada na gaveta, eu comecei a publicar no Facebook. Eu, porque tinha muita coisa e pronto, eu só escrevia e não tinha saída. Comecei a publicar no Facebook. A partir do Facebook, eu conheci alguns jornalistas interessados na área literária. Exato, exato. Então, eles me tiraram do Facebook para o jornal. Para o jornal. Comecei a publicar no Jornal Notícias, no Jornal Debate e até algumas revistas eletrônicas internacionais. Pronto, ali comecei a aparecer. Das revistas, dos jornais. Começaram a aparecer editores, a me colocarem propostas para publicar o vídeo. Editores que ficaram interessados com o seu trabalho. Sim, sim. Portanto, eu publico na Fundação Fernando Leite Couto, Fundação de Mia Couto. Uma das, eu digo, uma das melhores editores que nós temos aqui. Não foi fácil chegar até lá. Foi um desafio muito grande que eu também esperava que um dia fosse publicar. Para mim, já nem me interessava publicar um livro. Interessava-me só divulgar os textos porque não havia. Não havia financiamento, não havia condições. Mas, graças a Deus, por causa dessas pessoas a quem eu tanto agradeço, não é? Tive esta oportunidade, comecei a lançar os meus livros e cá está o Maloques. Maloques, de onde é que vem a inspiração para escrever? Acordar, sentar no computador com uma tela branca e depois de alguns minutos já formou algo aí que... De onde é que vem essa inspiração? Eu acho que, eu diria assim, nada parte do nada, não é? Exato, exato. Eu, como dizia, eu gosto muito de ler. Com base nas leituras que eu faço, eu tento buscar algo que eu leio, tiro o que é essencial dos outros, não é? Vejo o que é que poderia um e o outro trazer no seu livro e, a partir disso, tento criar o meu, não é? E essa experiência é muito boa porque, de uma ou outra maneira, o meu universo cresce e a minha inspiração também cresce, não é? Mas, acima de tudo, a inspiração é algo, para mim, que vem de dentro, uma coisa nata, que a gente já nasce com isso, é só desenvolver. A inspiração é um dom, é algo que... É um dom, é uma coisa que já... Exatamente. Agora, o que nós podemos fazer é ativar e, para mim, a leitura é uma forma de ativar... De ativar esse espírito de... Exatamente, esse espírito, esse dom que eu já tenho dentro de mim. De repente, eu estou a caminhar e me ocorre um teste. Ou, porque vi uma situação, pode-me ocorrer um teste. E, imediatamente, eu vou-me sentar porque, se tu não escreves naquele momento, o texto desaparece todo, não é? Então, o que eu tento mesmo fazer é, por exemplo, conhecer alguma coisa que eu a escolhi, é bonita, dá para as pessoas, é para lerem. Naquele momento, eu adisco alguma coisinha. Sim, sim. Depois, com base naquilo, vou-me sentar no computador e eu, agora, qual é a ideia? Às vezes, nem sai aquele texto que eu esperava. Sai outro texto diferente. Sai outro texto diferente. Sai outro texto porque, à medida que eu vou escrevendo, não é? Vão aparecer outras ideias, até diferentes daquelas que eu tinha no momento inicial. A inspiração é algo que flua sem a gente perceber de onde. Mas, naquele momento que a gente escreve, vai aparecendo, vai aparecendo e vai nos afetando, vai nos dominando e pronto. A gente até fica, tipo, é isso? Foi eu que escrevi esse texto aqui? Às vezes, sim. E eu leio alguns textos meus e digo, não é verdade, não sou eu que escrevi isso. Porque eu, somente no meu estado normal, não seria capaz de fazer aquilo. Às vezes, me admiro. Olho para o texto e digo, uau, mas que é este malquismo mesmo? Porque eu é que não sou, não é? Mas, é pá, é o momento de inspiração, é o momento em que nós saímos de nós mesmos e vamos buscar outros mundos. Não é? Mas, para mim, a base, o meu alicerce é a leitura. É a leitura. Quem lê, desenvolve vários mundos, não é? Abre-se para vários horizontes. Exatamente, para vários horizontes. E esses horizontes lhe ajudam a buscar mais inspiração para poder trazer trabalho de qualidade, principalmente na escrita. Melquise, na sua obra, Intempéries de Amor numa Bahia Adormecida, quase todos os textos têm uma narrativa aberta. Não sei se pretende lançar a parte 2 daquela obra ou foi só... Na verdade, há muita gente a exigir a parte 2 da obra. Mas, mesmo que eu traga a parte 2, eu não vou dar continuidade dos textos, não é? Porque é que eu deixo em aberto? É para dar espaço para as pessoas também irem criando os seus próprios textos. Criarem as suas conclusões. Exatamente. Com base naquele texto. As pessoas podem produzir também os seus textos. Exato, tem razão. Não é? Então, a ideia é também essa. O texto não deve acabar comigo. Deve ir para o leitor e o leitor, a partir daquilo que lê. E buscar também... Buscar a sua inspiração e completar o teste. Completar o teste. Completar o teste. Geralmente eu deixo mesmo em aberto. Que é para o leitor completar o teste. Imaginar o que é que poderia acontecer depois. Não é? E à medida que ele vai imaginando, vai também se inspirando, vai construindo um outro teste. Um outro teste. Exatamente. Então, o leitor passa a ser, não só o leitor, mas o também o escritor. O escritor. Exatamente. Caro académico, assim está indo o bate-papo de hoje, com o nosso escritor moçambicano, Maliki Souatian. Se estiver a gostar do bate-papo, é só colocar o like ali, porque isso também nos ajuda, nós aqui no canal. Maliki, só para fecharmos, o que é que tem a dizer para os estudantes, os académicos, que neste momento estão a ver o vídeo? Bom, aos estudantes, que estudem muito, não é? Exato. Porque é estudante que a gente abre-se para o mundo. Pode ser para o mundo do emprego, para as nossas carreiras e tudo, então, que estudem. Porque enquanto estudante, a única coisa que a gente deve fazer de verdade é estudar. Ler muito. Ler muito. Ler muito. Porque a leitura nos abre para vários mundos, não é? Abre-nos para vários mundos. E eu aconselharia aos estudantes, mesmo, a se dedicarem à pesquisa, não é? À investigação, a se dedicarem, de facto, aos estudos, não é? Fazerem, portanto, fazerem as cadeiras em que me recordo, não é? Aos académicos, mais pesquisa. Porque podemos ficar parados no tempo, não é? Então, para não ficarmos parados no tempo, para os académicos não ficarem parados no tempo, porque as coisas vão acontecendo, é preciso pesquisar, é preciso trazer mais, mais trabalhos, mais artigos, mais livros, não é? Mais livros que possam tanto nos direcionar, que nos possam, pronto, possam nos levar mais além na área científica, na área académica. Eu acho que isso é o essencial. E para todos os outros que estão a nos ver, nosso muito obrigado, e obrigado pelo fato de estarem a acompanhar a nossa entrevista, e espero, realmente, que tenham gostado. Marques, muito obrigado por ter partilhado os seus momentos estudantis, momentos académicos, com o nosso pequeno canal. O meu nome é Andy Pierre, até à próxima oportunidade.